E o que eu descobri? Eu descobri que realmente o que eu falo com vocês não sai daqui Por que eu descobri isso? Então, ontem eu saí de casa de manhã A Duda tá dando risada Por que ela tá rindo? Aí a Dona Helena dedou, né? Ah, ela tá rindo do negócio do senhor lá que o senhor falou Que o cabra tinha que jantar à esposa Eu falei, puta que pariu Se a Duda viu Transformar esse negócio do Alan Delmônico Num meme E aí a Duda pegou, porque ela é Tik Toker Ela aí viu no Tik Tok Aí eu cheguei em casa ontem à noite A Roberta com a mãozinha na cintura assim Quer dizer que o senhor fica mandando os outros jantais Pôs alheia Então Duas coisas que eu descobri Primeiro Que eu tenho que agradecer a vocês Porque tudo que a gente fala aqui realmente fica aqui Temos segredos de milhares Que é muito legal E aí Descobri outra coisa A Roberta não assiste minhas lives Mas lógico Coitadinha Ela não tem tempo nem de fazer as dela Quanto mais Assisti minhas lives Só Que ela não resiste E assim cara Como você sabe que você casou com uma mulher Porque ela vai jogar verde E como você sabe que você é homem Porque você vai cair no verde Então Durante muito tempo você tem que resistir a essa tentação Eu vou cair no verde Vou cair no verde Você não pode cair no verde Tá Então Primeira lição Sua mulher vai jogar verde Você não pode ficar com Bravo Com ela Porque ela vai fazer isso E aí ela vira assim É Porque eu vi Aquela live Nossa dá vontade Eu tenho uma peruca loira Que eu imito ela Para deixar ela mais irritada ainda Um dia eu vou mostrar para vocês É que eu preciso achar essa peruca loira Que eu acho que sumiram com a minha peruca Mas tudo bem Aí Ela me lembrou a mim É Que você estava falando na sua live Que tem que ser assim Assado Ela foi Ah O que mais que eu falei Aí A Roberta já dá aquele É porque eu assisto a sua live Que horas Bem Conta para o pai Que horas você assiste a minha live Assiste de nada Que eu sei Então eu quero aqui deixar Expresso a vocês Meus mais sinceros agradecimentos Muito divertido isso Ai E quero Mandar um abraço Para o Alisson Delmônico Eu espero que ele tenha tido jantares melhores E realmente ele tenha feito a comida de sobremesa Porque ele come só um pouquinho E ajuda a secar Você vê Alisson Você faz dois aeróbicos no dia E ainda diminui O rango É ou não é? E Alisson Se você estiver por aí Manda um oi para a gente Faz se funcionou Quero saber se tua vida E a vida da sua esposa Estão mais felizes Tá bom? Ai Vamos achar o Alisson Cara é legal isso Vamos achar o Alisson Delmônico Ai O Alisson Delmônico Vamos achar Ai Vamos desejar tudo de bom para ele Só no Vale E lá no Porra Vai na conta do Caio E aí Jantou hoje? Isso não se pergunta, né? Por favor Mas Tá aqui Meus sinceros Abraços e beijos Para o nosso querido Alisson Banhento